É um bocado normal, a seleção metes novos, uma atalha de H9, jogadores novos, acho que o tempo vamos conseguir chegar, mas acho que hoje conseguimos já dar uma boa imagem e o futuro será a risa em certeza. João, como é que se sentiu quando foi chamado para entrar?